Pois é pessoal, essa é uma função bem legal que o Amazfit Verge oferece, que é o caso de ter memória interna, você pode colocar a música diretamente nele e transmitir via bluetooth para uma caixinha de som, que talvez não seja o mais ideal, e sim um fone de ouvido bluetooth para quando você estiver fazendo suas atividades físicas, poder escutar suas músicas aí sem a necessidade de um smartphone. Isso é legal, isso é bem interessante e eu vou falar mais sobre as características desse smartwatch, que sim, eu passei alguns dias testando e vou contar para vocês o que eu achei legal e o que eu achei não tão legal assim dele. Amazfit Verge. E lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque isso é muito importante, coloca aí nos comentários se você tem algum smartwatch e se tiver qual é o modelo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pela aparência. Temos aqui, eu vou tirar do meu braço para ficar mais fácil para mostrar para vocês, o Amazfit Verge tem uma tela AMOLED se diferenciando aí dos outros modelos anteriores, o Stratos, o Pace, o Beep, entre outros, né? Sim, ele tem uma tela AMOLED, é uma tela bonita, bem bonita por sinal, olha só, dá para enxergar até quando você está debaixo do sol e tal, claro que diminui um pouquinho ali aquela visibilidade, mas sim, dá para utilizar. Eu estou utilizando aqui essa watch face, essa aparência aqui, mas ó, se a gente segura aqui um pouquinho, ele abre as outras aparências, dá para mudar pelo aplicativo do smartphone também, olha só, e tem uma variedade imensa de outras aparências, eu particularmente gostei muito daquela, olha só, mas tem umas aqui com mais opções, tem relógio digital, tem o analógico, aquele no caso ali era o analógico, vou botar essa daqui só para vocês verem como é que fica a diferença. Viu que está o simbolozinho ali do Bluetooth, olha só por quê, porque está conectado com a minha caixinha de som aqui, olha só, da Blitzwolf, essa caixinha de som tem uma qualidade realmente muito boa, tem vídeo dela aqui no canal, se você quiser assistir depois está nos cards, mas o assunto aqui é o smartwatch, e sim, vamos falar sobre ele. O que eu achei desse smartwatch, né? Dessa tela, a tela é boa, a tela é muito boa mesmo, um AMOLED, tem uma resolução aí de 360x360, não é pouco, é para um smartwatch que está de bom tamanho. Quanto ao tamanho, ele tem 1,3 polegadas, está na base aí, está na medida, dá para enxergar de boa, vem com a pulseirinha aqui ó, de silicone, é tipo silicone, muito resistente por sinal, estou esticando bastante aqui, muito resistente, passa realmente muita confiança, tem aqui ó, os leitores de batimentos cardíacos, monitoramento do sono, ele monitora o sono muito bem, não monitora sonecas, tá? Aquelas dormidinhas que a gente dá depois do almoço, ele não consegue gravar, mas ele pega muito bem a hora que a gente vai dormir, e a hora que a gente acordou, questão de sono profundo, sono leve, isso é bem interessante, eu curto demais essas características desses smartwatches. E olha só, já acendeu um símbolozinho ali, que é o que? Bateria, olha só, bateria fraca. É que assim, quanto à bateria, mano, é um negócio complicado, no smartwatch existe uma limitação de espaço, obviamente, temos aqui uma limitação de espaço, apesar que ele é bem grossinho ó, eu particularmente gosto mais de relógio mais fininho, assim que fica mais rente com o braço, eu curto mais. Mas como eu estava falando, a bateria é de 390 mAh, eles prometem 5 dias de uso, né, uso moderado, e realmente é basicamente isso que dura. Claro que vai depender muito, tipo, se eu boto música aqui, conecto no Bluetooth aqui, na minha caixinha de som, ou no meu fone de ouvido, mas por que eu estou insistindo em caixinha de som? Quem vai conectar um smartwatch numa caixinha de som, uma coisa que tem que ficar fixa? Para com isso, Gazeão. É sim um fone de ouvido Bluetooth, se você conecta no fone de ouvido Bluetooth e começa a utilizar ele durante muitas horas, obviamente, que essa média vai cair muito drasticamente. Se for uso intenso, se você liga o GPS, vai fazer uma atividade física, uma bike, uma corrida e tal, véi, vai durar dois dias. Infelizmente, não tem muito para onde correr. Se você usar demais, é dois dias, três dias no máximo. Em uso moderado, sim, vai para cinco dias. Em uso bem leve, bem suave, só para ver a hora mesmo, basicamente. Aí sim, ele passa um pouco mais disso, dá para uma semana, oito dias, dez dias. Não tem muito para onde correr, é básico, é uma bateria razoável, assim como acontece com os seus concorrentes, digamos assim, né? A não ser o Apple Watch, né? Pelo amor de Deus, o Apple Watch tem que carregar todo dia, véi. Tá doido, mano. Sim, quanto ao carregador dele, é esse chapula aqui, ó. Vem com essa chapula aqui, que é carregador e cabo USB ao mesmo tempo. Conectou aqui, ó, plug. Aí conecta essa parte no computador, numa fonte, obviamente. No computador, vai abrir a memória interna, 4GB, só que vem uns 2GB só disponível, para você poder botar música. Você pode botar o que quiser, mas você só vai conseguir escutar música. Se você botar vídeo ou foto, você não vai conseguir visualizar aqui por ele. Apesar de ter uma tela com resolução bem legalzinha, né? Tem um botãozinho Home aqui, e eu acho que vocês estão percebendo que ele tem um buraquinho aqui, ó. Um buraquinho desse lado, e outro buraquinho desse outro lado, só que maior, né? Pois é, ele tem microfone e fone, então ele sai áudio por ele mesmo. Não necessariamente você vai precisar de um fone de ouvido ou e tal, para poder utilizar, fazer uma ligação, por exemplo, ó. Vou abrir aqui o menu de ligações. Temos aqui, ó, você pode fazer uma ligação. Eu não vou conseguir fazer a ligação agora. Obviamente que ele não pega chip, tá? Ele não pega chip, ele usa a conexão do smartphone, quando ele está conectado com o smartphone aqui, ó. E o som sai por ele, tá? O som sai aqui. Sai o som e você fala, você fala por ele aqui e pega pelo microfone. Mas a qualidade de áudio não é boa, tá? É bem baixa mesmo, é só aquela situação bem emergencial, onde você não pode pegar seu smartphone, você não quer pegar nele. E aí você consegue falar por aqui. Pô, e aí fulano, beleza? Só que, como eu disse, a qualidade de áudio é ruim. Dependendo da outra pessoa lá, se estiver no Viva Voz, por exemplo, quase não dá para entender, velho. Dá uma certa dificuldade. Mas claro que se tiver uma qualidade de áudio boa lá, você vai conseguir, sim, entender aqui e falar também. Um ponto negativo disso é que, assim, ele tem IP68. Ele é 100% à prova d'água, né? IP68 é para ser 100% à prova d'água e poeira. Mas como ele tem os orifícios do fone e microfone, não recomenda, a Xiaomi não recomenda que você mergulhe com ele. É tanto que ele não tem monitoramento de atividades físicas, como natação, que envolva água. Ele não tem. Infelizmente, acredito que por isso, essa limitação se dá por conta do microfone e fone. A minha crítica maior quanto a ele é basicamente essa. Por você não poder pular na piscina. Até pode, mas pode vir a dar algum problema na saída de áudio, ficar chiando, perder qualidade, ou até mesmo dar problema PT de perder de tudo. Então, não recomenda se você está submergindo ele. Geralmente eu uso, velho, meus smartwatches eu uso no banho, uso em todo canto. Mas com ele, eu evitei justamente por isso. E se você tiver interesse em comprá-lo, tanto aqui no Brasil, quanto importar da China, vou deixar o link na descrição para você. Tanto para lojas nacionais, confiáveis, parceiras aqui do canal, quanto para lojas internacionais. Banggood, por exemplo, que foi a loja que eu importei. Veio tudo em paz, tudo tranquilo, e é isso. Outra coisa que eu fiquei meio chateado com ele foi o seguinte, por exemplo, eu venho aqui, Sports, clico aqui para selecionar o tipo de Sport. Vocês veem que ele não é tão rápido, tá? É assim como a mesma coisa do Stratos e do Pace. Ele é um pouco lento, ele tem um processador dual-core, tem 512 MB de memória RAM, então não vai esperando um desempenho excelente, super rápido. Clicou, abriu. Ele sim dá uma... Não é nem engasgada, mas dá aquela pensada. Quando você clica, ele pensa um pouquinho para depois abrir a função. Infelizmente, é limitado quanto a isso. Aí temos aqui, ó, ciclismo, temos esteira, temos ciclismo, aquelas bicicletas, né, ergométricas e tal. Mas beleza, o que eu uso mais é isso aqui, ó, ciclismo. Vamos aqui, ciclismo. Eu clico aqui, olha só. Eu vou ver se vai ser rápido agora. Ele fica procurando ali o GPS, olha só. Procurando o GPS, e aí quando ele encontra o GPS, ele fica verdinho aqui no Go, né? Vai. E aí o que é que acontece? Eu senti, eu senti que ele demora muito para encontrar o GPS. Demorou muito. O meu anterior, que era o Stratos, eu utilizava antes dele, era mais rápido. Eu sentia que ele era mais rápido, conseguia encontrar o GPS mais rápido. Nesse aqui está demorando um pouquinho mais. Mas quando encontra, clicou, ele vai sim conseguir monitorar tudo direitinho. Vou até mostrar para vocês aqui uma atividade física que eu fiz. Vamos aqui, olha só, atividades. Olha só essa bike, essa bicicletada que eu dei aqui, essa pedalada que eu dei, na verdade. Ele mostra aqui a distância, a distância, seis quilômetros e pouco. O tempo, né? Ele mostra tempo. Deixa eu clicar aqui para mais informações. Ó, mostra todas as informações para vocês. Que eu, cara, eu sou... Eu ia dizer que eu era amador, mas eu sou menos que amador, cara. Eu sou horrível. Eu vou uma vez perdida para fazer monitoramento tudo direitinho, uma distância longa e tal. Então, geralmente eu nem marco, né? Porque é só a viagenzinha aqui e acolá dá o quê? Um quilômetro e pouco? Pelo amor de Deus, eu não vou nem marcar. Mas, ó, tem aqui todas as métricas. Ele mostra todas as métricas, tudo direitinho, todas as informações. Cara, é muita coisa, ó. Muita coisa que ele mostra. Então, tem uma informação, sim, bem completa. Dá para sincronizar com o Strava. O pessoal sempre me pergunta, Gesele, o aplicativo sincroniza com o Strava? Claro, sincroniza sim. Para você que curte, ó, show de bola. Então, ele dá todos esses dados aqui. Dá também o mapazinho, mostra o mapazinho do percurso que você fez. Você vem para cá, você pode exportar, você pode deletar. Então, vou até mostrar o aplicativo. Olha aqui, o aplicativo é esse, é uma Switch Watch. Está conectada aqui, é uma Switch Verde. Já está, ó. Tem uma atualização aqui, legal. Depois eu faço. E olha só, aqui ele vai te dar várias informações, como bateria, você pode utilizar, mudar as Watch Face, as aparências dele pode mudar por aqui mesmo. Tem várias configurações que você pode fazer. Vamos aqui, olha só. Você pode visualizar também, ó, as corridas que você fez com ele aqui. Eu fiz algumas aqui. Dá para ver todos os dados por ele aqui, por esse histórico aqui, até bem mais completo. Tem a questão da... Nossa, velho, só estou saindo. O monitoramento do sono tem também. Olha só, tanto que você dormiu, a hora que você foi dormir, a hora que você acordou. Se você acordou durante a noite, ele te dá todas essas informações. Temos aqui outras configurações, como por exemplo, podemos adicionar alarme, transferir os arquivos por aqui, ver a questão do tempo, ó. Procurar o Smart Watch, se você... Ó, está até tocando aqui. Então o aplicativo não é muito completo, tá? Não é lá a nossa aqui, aplicativo incrível, maravilhoso. Mas dá para fazer muita coisa por aqui, dá para sincronizar com o Strava, como eu falei para vocês. Mas deixa eu mostrar mais um pouquinho sobre a aparência dele. Ó, vou voltar aqui para a tela inicial, no botãozinho Home aqui. Temos aqui. Se a gente arrasta para baixo, ele mostra as notificações. E uma coisa legal também, que algumas pessoas me perguntam, é o fato de se ele controla o player de música, né? Ele controla sim, tá? Ó, está aqui. A gente consegue controlar... Deixa eu botar aqui, peraí. Aqui. Olha lá. Está lá. A gente consegue controlar por aqui, ó. Vamos aqui. Ó. Deu play. Olha só, agora vamos passar a música, ó. Peraí ainda. Viu aí? Passei a música. Pode baixar volume, ó. Não, não. Pergunta se eu quero apagar tudo. Ó. Mas dá para baixar o volume lá do smartphone. Deixa eu pausar aqui. Mas voltando aqui para a tela inicial, ó. Vamos aqui para baixo. Ele dá as notificações, ó. As notificações que você marcar lá no aplicativo. Se você quer as notificações Twitter, Facebook, o que você quiser, você pode marcar lá. Aqui, por exemplo, eu marquei a do YouTube. O pessoal comenta. Vocês comentam aqui embaixo. Eu leio as notificações. Legal. Tem também Telegram. Olha só. Tem o Telegram. Uma coisa chata é o seguinte. Eu nem posso responder por aqui e nem posso escutar áudio. Então, eu tenho que me contentar com texto, ó. O cara manda mensagem de texto. Eu consigo ler, mas eu não consigo responder. Infelizmente, tá? Ler, mas não responde. Bom, e aqui para o lado, ó. Se a gente arrasta aqui para o lado, ele vai vir todos os aplicativos. Tudo bonitinho. Olha só. Tem muita coisa, gente. Tem bastante coisa. Compasso. Tem contagem regressiva. Tem o timer. Alarme. Você pode adicionar o alarme por aqui. Ó. Você pode adicionar o alarme. Pode procurar o smartphone, né? Porque tem a opção de o smartphone procurar o relógio. E tem o relógio, ó. Olha só. Procurar o smartphone. Quer ver? Toca lá. Olha lá. Olha lá. Tá tocando. Aí eu venho aqui. Pera aí ainda. Confirmar. Pronto. Encontrei. Ei, para de tocar aí, por favor. Ei, rapaz. Tá me atrapalhando aqui. Tá bom já. Já encontrei. Tem aqui também a previsão do tempo, né? Ele vai te dar aqui algumas informações aqui, ó. Os batimentos cardíacos. Olha só. Batimentos cardíacos. Posso... Ó. Se eu colocar em checar aqui. Pera aí ainda. Olha só. Lá vai. Olha lá os lasersinho aqui, ó. E ele realmente funciona. Não é... Não vou dizer que é igual um aparelho profissional que o médico usa e tal. Mas ele funciona. Ele dá uma média ali. E sim, pode ajudar muito, né? Dependendo da... Tanto quando você tá fazendo exercício, pra ele você ver até onde seus batimentos chegou. O maior pico. O pico mais baixo. O pico médio. Entre outras coisas. É bem interessante. É bem completo. Não gostei muito, assim... Pra ser bem sincero com vocês, não gostei muito do aspecto dele ser grossão. Como eu falei, eu prefiro mais uns smartwatches mais flatzinho, assim, mais rente ali com o braço, com o pulso. Mas no aspecto geral, cara, é um bom smartwatch, sim. Acredito que pra maioria dos usuários, ele sim vai suprir as necessidades tranquilamente. Pra quem mexe com água, pra quem gosta de praticar atividades dentro d'água, cai fora. Esquece ele. Mas no restante, sim, é uma boa opção. Abaixo de mil reais, né? Tem opções melhores, claro, mas aí pula lá pra, sei lá, dois mil, três mil reais. Pelo amor de Deus. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, clica no gostei. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau! E aí